Meu vermelho Pronto Fora, Nathinha Aí vai mexer Correia Correia Caralho, mano Correia Correia, vai voltar? Correia Saiu fora, Correia 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 É isso aí, cara. Putadinho, cara. Ô, beijo, balão. Beijo, meio, balão. Beijinho, meio, canto, hein. Aí, gente. Vamos, vai, Nilson. Só atrás. Vamos, vai, Nilson. Vamos, vai, Nilson. Vai, vai, Nilson. Vai, vai, vai. Vai, vai, Tony. Faz o gol, Saldinho. Porra. Putadinho. Revolver, Saldinho. Senta de novo. Vai no frente. Ô, ô, Contivico, marca atrás dele. Vai, dá a bola ali, ó. Vai, soltinho. Fica atrás dele. Tira, calma. Volta, volta, volta. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Vai lá, tá. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, bate. Ah, porra, bate a porra do couro, cara. Ele não chutou, não. Vai lá, não. Ah, porra. Vai, 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 vai. Ô, meu irmão, dá o quadrado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tadinho. Você é pra bater de frente, Tadinho. Luiz Cláudio. Vai lá, vai. Vai, vai, vai. Porra, tirando só as melhores laterais. Tá vindo pra ter que ir, porra. Ô, meu irmão. 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 O DJ tá fora. Eu quero estar chamando de jeito mesmo Volta Demi! Volta Demi! Volta Demi! Volta Demi! Correi a cola no tranque Bom, eu acho que você bota a confusão aqui, entendeu? Se tiver confusão, eu estou confiando com você Tô aqui! Tô aqui! Vai chutar, caralho! Porra! Não quer me chutar! Caralho! Porra! Tinha dois sem um, caralho! Tem um, tem um! Eu quero mudar de roupa, porra! Calma, calma, calma! Porra! Dois não caem, velho! Tô aqui! Porra, anda mais rápido, caralho! Alô! Alô! Ó, ó, ó... Toma! Vai! Vai! Vem! 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 Tem a que nascer, cara, vai! É, dá um coceão, po! Vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Acompanha, acompanha aí. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala, 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 Fala Fala, Fala Bate porra Fala, Fala 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 Eles só sabem vender esse petir Eles sabem chutar não Porra, porra, cara de combi do caralho Porra, Bruno, eu não quero que eu faça o gol meu, né, caralho Quer ver um cara aí, não, assim, vai Vamos, sério Vamos, sério Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que é que é que é? O que é que é? Prepara para entrar Tá podendo passar aqui de lado Fala nele Caralho Agora o ponto em vírgula fez alguma coisa Não parou Não parou não Coisa aqui 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 Coisa Coisa aqui 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 Coisa Coisa aqui 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 Coisa Coisa aqui Coisa aqui Coisa aqui Coisa aqui Coisa Coisa aqui 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 Coisa Coisa aqui 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 Coisa aqui